Será no carro motorista, olha a onça, eu recebi duas mensagens hoje e no último vídeo que eu fiz, no último vídeo que eu fiz para vocês entenderem um pouquinho, é sobre o Vadinho Madeira, acho que muitos de vocês sabem já a situação dele, questão de doença dessa pandemia, e ele está internado, eu assisti o vídeo dele, não sei se vocês assistiram, vou deixar o link aqui para vocês assistirem, e no Zé Pedbrek, ele falou assim, meu amigo Claudio Alcântara, sei que seu vídeo não é para isso, mas peço as orações para Edinho Madeira, Vlog, nove eixos, ele está internado com Covid no Mato Grosso, como eu gosto muito dos vídeos dele, resolvi pedir orações para ele, e como eu também rodei muito na 163, acaba que a gente se identifica, as pessoas verem vídeo meu dele, do Macarrão, do Polacão, do Zé da Moura, do Pacan, do Lebrão, toda essa galera aí, do Quelinho, né, do Caçambeiro, e o Serginho também, que eu me encontrei lá em São Paulo, lá na Técnica, o Serginho de São Paulo me recebeu maravilhosamente bem, inclusive foi até lá no Padre Marcelo, ele me levou lá, e ele diz assim também, precisamos de corrente de orações para restabelecimento do Senhor Madeira, se possível, repasse para os seus amigos caminhoneiros, eu vou passar para você, meus amigos aí do Youtube, meus amigos que também me seguem, e que espero que seja uma fase, né, que eles voltem logo para fazer vídeos, e voltem logo aos braços da família, é isso que a gente espera, eu reuni hoje alguns amigos meus para falar um pouco mais, esse aí é um vídeo para vocês, um forte abraço. Acelera o carro, motorista, olha, a onça, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Cláudio Alcântara Motorista, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, do que você costuma, a gente sempre vê rir, com alegria, e com a mão suja, como a senhora está falando, é porque nós estávamos trabalhando, então não tem como, nós nem lavamos ainda, parou para a gente tentar fazer esse vídeo, falei com meus amigos aqui, para a gente ir, nós aqui da Transniere, acho que toda a família Transniere, quanto as pessoas aqui, o dono, o proprietário, tem sempre uma empatia contra a pessoa humana, né, e aqui está nossos amigos de trabalho, e a gente estava manobrando e lembrando de você, Edinho Madeira, lembrando de você que gosta de assistir vídeo, da família do Edinho Madeira, nessa situação hoje, que nós vivemos onde você hoje, você tem dinheiro, mas não tem a solução, porque antigamente você pensava que tudo na vida era dinheiro, chega no ponto hoje que você se vê, trancafiado dentro de uma casa, pensando que está salvo, e não está, tem vários relatos de amigos nossos, que assim que ele saiu de casa, pegou o tal dessa pandemia, o tal desse vírus, maldito aí, que vem se lastrando, e graças a Deus saiu essa vacina, mas ainda não chegou, ainda no, a todos, né, ainda não conseguiu, atingiu, atingiu a todos, né, então assim, é, o que a gente percebe hoje, acho que sempre, a gente sempre frisa a família, né, está aqui o César, está aqui o Transinaldo, está aqui o Vinícius, está aqui o Cristiano, a gente sempre preserva a família, nós que somos pais de família, a gente que é de estrada, que a gente trabalha na estrada, quando a gente sai de casa, a gente não sabe, nem se volta, você que é caminhoneiro sabe do que eu estou falando, você não sabe se você volta, só Deus é que tem essa resposta, e quando você também está internado em uma UTI, que seja nessa situação de hoje, você não sabe se você volta, só Deus é que vai saber, e eu tenho, e eu tenho muita fé em Deus, que é Dinho, Madeira, e quantos mais esteja hoje na UTI, esteja hoje necessitado de um aparelho, que não falta de respiração, aonde você hoje usa uma máscara, onde você, é, precisa, as pessoas já estavam deixando de se tocar na mão, né, várias pessoas já estavam deixando de tocar na mão, e hoje é proibido tocar na mão, por conta de pandemia. E eu vi um amigo dele, o Fernando, estão em Sinop, hoje, hoje é dia 26, dia 26 de abril, né, vou dizendo, 26 de abril, e é difícil de falar, principalmente, eu já rodei muito aí na 163, pela Transamazônica, não tive a oportunidade, a satisfação de conhecê-lo do lado dele, já passei por ele várias vezes, dentro do caminhão, e ele do outro lado, ou nós na fila, então assim, no pátio, às vezes eu estava na hidrovia, às vezes eu estava lá na Bung, ou às vezes eu estava lá na Ceaporte, e ele estava em outros lugares, e a gente não se encontrou, diferentemente do Macarrão, do Polacão, do nosso amigo, do Zé da Mula, do Paiacan, do Quelinho, do, também o Lebrão, também está aí com a gente, então é simples assim, eu peço a vocês, simples, uma única coisa, eu acho que a única coisa que nós devemos mais pedir nesse momento, que é oração, e que Deus dê o discernimento, de você que hoje talvez pense errado, que pense de uma maneira incorreta, que ponha a mão na consciência, põe a mão na cabeça, que a coisa é séria, a gente precisa lidar com uma situação invisível, que ninguém sabe quando vai parar, penso que vai parar, mas a situação é bem complicada, né César? Sim, bastante complicada, esse vírus não irá acabar com facilidade, nós precisamos nos unir em aceitar, nós precisamos estar sempre lavando as mãos, sem ter contato, aglomeração, para que não ajude esse vírus a propagar, certo? Mas de antemão eu levo, eu levo minha palavra, e Deus proverá em sua vida, da forma de todos os outros que estejam vendo esse vídeo, e agradecer a Deus sempre, nós temos que agradecer todos os dias o que nós temos, obrigado, saúde! E foi a mesma situação, quase parecida, porque eu fui no caminhão dele, eu estava numa situação muito ruim, não tinha feito o exame, né? Quando ele subiu no caminhão, deixei um dafo para ele, vocês viram o vídeo, lá no posto São Roque, em Planaltina, e ele se sentiu muito mal na viagem, na ida, na volta, eu fiz o mal, a minha consciência estava tão ruim, que eu digo, meu Deus do céu, o que vai ser, né? Aí eu digo, o que seria da gente, né? Mas Deus é maior, Deus é melhor, porque a gente pode mais, pode muito mais. Aí eu peguei, lá pra cá fiquei passando mal, cheguei muito mal, fiquei 17 dias confinado dentro em casa, e eu achava que a máscara não adiantava muito, mas, sinceramente, a pessoa tem que usar máscara, eu já fiquei bom, mas mesmo assim não deixo, agora que eu estou usando muita máscara. A sequela, né? A sequela, fica sequela, a gente fica praticamente sem ação, fraco de tudo. Perfeito. Mas graças a Deus, que Deus quiser, ele vai vencer e vai sair dessa lei. Vinícius, teve um pai dele também que fez o exame, né, Vinícius? Pois é, depois, meu pai acabou vindo mais o Francisco Naldo, deu a sequência na viagem pra poder ajudar ele a chegar aqui, pra procurar um médico. Vem acompanhando, né? Vem acompanhando, vem acompanhando. Cada um em seu caminhão, assim, mas dando um currão, vamos, vamos, nós vamos chegar, nós vamos chegar. E, assim, acredito primeiramente em Deus, mas acredito, assim, que o incentivo do meu pai foi tendo a gente ter chegado. Ajudou, né? Ajudou. O coleguismo, a verdadeira amizade, aquela verdadeira empatia que tem pela pessoa, né, César? Solidariedade. Solidariedade, essa é a palavra. Não adianta não, onde você tiver que acha que não dá, nós para e dorme, nós fica aí, vai no outro dia. E, graças a Deus, me deu muita força lá pra cá. Isso foi muito importante, né? Foi um cachorrão. É isso que eu consegui chegar. Meu pai. E, assim, eu tive familiares, meus avós. Se afastou também, tudo. Fizeram covid, fiquei fora também. Então, assim, eu imagino que a família tá passando. O Edinho e Madeira, pois é. E não de mais pessoas, né? É, claro que demais. Assim, a gente tá citando o nosso amigo Edinho, né? Mas a gente imagina as famílias de demais pessoas que estão passando. Nessa situação, né? Nessa mesma situação. Porque eu senti na pele, eu sei como é, entendeu? A gente ficar com medo porque é uma família nossa, um ente querido nosso. Eu imagino como é que deve estar. Esposo, filhos, mãe, todo mundo, assim, eu fico imaginando como é que está. Mas vai em Deus que logo, logo ele vai estar bom, recuperado e vai ser só... A graça de Deus. Vai, daqui a uns dias, vai ser só mais uma história que a gente vai estar com. Mais uma história. Mais um guerreiro que venceu essa maldita... É terrível, é terrível. O negócio não tem nem explicação. É terrível. É, eu tenho que ficar na... Eu também, esses dias também eu peguei o covid, né? Fiquei ruim, fiquei ruim, viajei, né? Cheguei lá em Jabotão, no Recife, eles queriam me isolar, né? Deram a casa com o Cerro Amarelo e eu falei, não, já estava acabando. Aí eu vim embora... A quarentena, os quatorze dias, né? Já acabando, quando eu viajei faltava um dia. Mas como eu fui dirigindo, cheguei lá, fiquei com as pernas muito ruins, procurei o hospital. Essa situação, não entenda mal, o que o Cristiano está falando, a gente que não mora... Imagine você, você é internado lá no Pernambuco, sua família aqui. Você imagina só, o cara se desespera e quer sair. Aí eu peguei e fui para o caminhão, mas graças a Deus que estava acabando os remédios, melhorei, né? Vim embora tranquilo, não teve mais relaxamento, mas eu também estou com o sobrinho que está internado, está com o aparelho, né? Ele trabalha de uve, está internado. Olha, deixa eu ver, o pessoal do uve também está passando a barra. Então, com o Edinho Madeira, para o meu sobrinho, para todos que estão, eu desejo que Deus ponha o manto sagrado em cima deles e abençoe que ele saia da situação o mais rápido possível para estar do lado da gente. Essa é a... é simples assim, não tem filtro, não tem nada, porque é isso, não tem o que dizer para vocês. Não é um momento de alegria, né? Não, não é um momento de alegria. Deixa eu virar aqui para o César nos ver também. Vem cá, César. Não é normal ver, mas eu acho que, pelas pessoas que estão nos assistindo, pelas pessoas que estão lá na situação dessa, acho que seria... Acho que dá para nós rezar um Pai Nosso? Para a gente... Acho que é única, né? Uma oração única. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livras do mal. Amém. A todas as famílias, a Edinho Madeira, a todo mundo que... O Serginho que me mandou mensagem, a todos inscritos no canal, o Cláudio Alcântara, todos inscritos no canal, do mundo inteiro, porque essa situação é o mundo inteiro, orem pelas pessoas que hoje estão na pandemia. Edinho Madeira, estamos juntos com você, Transniel, Brasília, um forte abraço a todos vocês. Saúde, força aí, Deus está do seu lado. Esse vídeo não tem olha-onça não, tá? Esse não tem olha-onça. Tem olha, oração, não esqueça da oração. Forte abraço. Obrigado, gente. Saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho